Bora artistas, bora todos vocês, vamos aprender hoje a fazer uma cor maravilhosa, linda, quem me pediu foi uma seguidora, Fernanda, um beijo querida, obrigada aí pelo comentário, nós vamos aprender a fazer a cor cinza da manhã, que é esse cinzinho aqui maravilhoso, é uma corzinha linda e maravilhosa para você fazer, economizar e fazer aí na sua casa, bora lá! Vamos lá! A minha tintinha, eu vou colocar duas gotinhas de marrom, ó, para começar, um, dois, botei duas gotinhas de marrom e bora mexer! Se você não é inscrito ainda no canal, você está perdendo tempo, meu amigo e minha amiga, se inscreve para não perder aí nenhuma corzinha, se você não achou ainda a cor que você quer aqui nesse canal, deixa nos comentários que nós estamos atendendo aos pedidos de vocês, então, sempre olhando aí e atendendo aos pedidos, tá? Mas se você quiser saber se eu já fiz alguma cor, deixa lá na pesquisinha, né? Coloca lá, Babi Savino, mais o nome da cor, espero que você ache, com certeza já tem bastante cor lá para vocês darem uma olhadinha, tá? Olha só, então, coloquei duas gotinhas de marrom, a gente vai colocar mais duas, quatro gotinhas de marrom por enquanto, um, dois, quatro gotinhas de marrom, mexe, 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 mexe! É lindo, hein, gente? Eu não conhecia essa cor, olha só, vivendo e aprendendo, né? Não conhecia essa cor, obrigada aí, Fernanda, pelo pedido, e eu gostei bastante, acho que é uma cor linda, é porque é um cinza mais quente por conta do marrom, então ele traz essa coisinha aí do bege, né? Para a casa não ficar tão escura, tá? Uma gotinha de preto a gente vai colocar, mexe bastante, mexe, 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 e agora nós vamos passar já essa corzinha no papel para ver como ficou, tá? Eu acho que falta um pouquinho de marrom ainda, mas a gente vai ver isso agora, então, é no teste mesmo que a gente vê, né? Fez a cor? Passa na sua parede para ver se ela ficou boa, tá bom? Ai, é... tá escura ou tá clara? No potinho é diferente, tá, gente? No potinho realmente fica bem diferente da cor real, então passa na sua parede ou passa num papel branco para fazer o teste e, ó, nós chegamos na cor. Cinza da manhã, essa cor é maravilhosa, vou mostrar para vocês, tá? É bem bonitinho aqui, ó, para vocês verem. Olha só que cor maravilhosa esse cinza da manhã. Nós vamos mostrar para vocês também a visão de cima, tá bom? Olha só que cor linda, gente, é essa corzinha aqui, cinza da manhã, maravilhosa, super neutra, e você pode aí pintar sua casa vários cômodos. Se você gostou de aprender essa cor, vale o seu like, né, nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários qual é a cor que você quer aprender. E eu tenho uma coisa para te falar, se você quer aprender qual cor usar em qual ambiente, ou seja, aprender essa cor linda aonde usar, na sala, no quarto, na cozinha, clica aí no link da descrição que eu tenho um convite para te fazer o nosso curso para você aprender tudo sobre as cores no valor simbólico para que você embarque comigo nesse universo.